Lucro líquido da operação. É o dinheiro relativo a esse repasse que o governo Zema quer antecipar. Eu tenho um cheque predatado para amanhã e quero trazê-lo para hoje para descontar, ter dinheiro para pagar o funcionalismo público. A operação quer atrair bancos e fundos de investimentos que poderão comprar créditos que a Codemig, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, tenha recebendo os próximos 12 anos com a exploração de Nióbio. O comprador, a vantagem é que ele vai comprar no preço de hoje. E ele vai simplesmente antecipar todo esse crédito no preço de hoje. Amanhã, se tiver mais caro, ele levou vantagem. A expectativa é arrecadar, com a venda de recebíveis da Codemig, cerca de 5 bilhões de reais. É um alívio temporário para o Executivo, uma vez que, segundo o próprio governo, só a quitação do 13º vai custar 3,5 bilhões de reais aos cofres do Estado. É uma operação financeira. Mesmo que a Assembleia votasse hoje, se os bancos, no final das contas, não quiserem comprar também, a operação é frustrada. Quase 90% da oferta mundial de Nióbio saindo daqui, todo mundo precisa, o setor de tecnologia está crescendo. Então, há uma tendência crescente da demanda por Nióbio. Então, esse risco de amanhã ter que devolver dinheiro, eu acho que ele é muito remoto. E nós passamos a transmitir, direto do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária desta terça-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Arlen Santiago e, neste momento, o deputado Zé Guilherme faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ato contínuo. A presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, anunciando a hora do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo. Pela ordem, presidente. Em sobre elas, o manifesto doou por aprovada. Pela ordem, presidente. O presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores e inscritos para o grande expediente. Mas, antes disso, pela ordem para o presidente da Comissão de Deficientes, Duarte Bechim. Senhor presidente, vossa excelência faz uma alusão ao nosso trabalho na comissão. E, na verdade, quem preside é o professor Wander Mesquita, mas estão aqui o deputado Zé Guilherme, o professor Clayton, que são titulares da comissão. E eu queria, nesse momento, fazer uma homenagem à data de hoje, 3 de dezembro. No mundo existem, presidente, mais de um bilhão de pessoas com deficiência, segundo o dado das Nações Unidas. Será que nós já paramos para pensar na dimensão desse número? Infelizmente, a maioria delas está em desvantagem, pois vivem desconectada, em isolamento e enfrentando discriminação. Hoje, 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, é mais um dia de luta, em que convido a cada um dos pares a promoverem a conscientização sobre o tema. E, muito mais, estimular ações proativas, por menores que possam parecer, em direção a uma sociedade verdadeiramente inclusiva e solidária, com igualdade de oportunidades. Eu queria, presidente, no dia de hoje, Dia Internacional, poder compartilhar com os membros dessa casa, o professor Clayton esteve conosco. Na reunião que foi lançado, o Fórum Permanente da Educação, aqui no CREA, um movimento criado, articulado, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais e também pelo Ministério Público. Esse fórum permanente vai atender especialmente às demandas oriundas da educação. Eu dizia a eles, naquela oportunidade, que nós teríamos que criar mecanismos ainda melhores e maiores, porque a educação, sem dúvida alguma, é uma das nossas batalhas em favor das pessoas com deficiência. Mas a saúde, a questão do acesso à saúde, ao tratamento, aos medicamentos, é também uma grande necessidade das pessoas com deficiência. Eu fui entrevistado pela TV Assembleia, na semana passada, sobre a data que nós criamos aqui, como lei a partir de agora, o Dia de Conscientização das Doenças Raras. E a repórter me perguntava, deputado, qual é, aí em síntese, o que se espera da criação dessa lei? E eu disse a ela, e quero repetir aqui, nós queremos chamar a atenção do governo, da sociedade, porque as pessoas com doenças raras, o diagnóstico é super demorado e caro. E uma vez detectado que a pessoa tem doença rara, aí o tratamento é outra briga, é longa espera. E dizia essa repórter também, alguns parlamentares se lembram, nós recebemos na Assembleia o movimento das doenças raras. E a sua presidente do movimento em Minas Gerais, ela nos dizia que estava enfrentando dificuldades para receber o medicamento que dava a ela a condição de continuar viva. Pois bem, seu presidente, esse medicamento não chegou, o governo federal, o Ministério da Saúde não enviou e ela faleceu. A presidente do movimento das doenças raras de Minas Gerais, faleceu por falta do medicamento que ela precisava tomar. Quantas outras pessoas, quantos outros deficientes permanecerão sem o apoio da sociedade, sem o apoio do governo? Quantos haverão de morrer e não ter acesso à saúde? Faço do dia de hoje, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, um chamamento a essa casa, a toda Minas Gerais, para que o nosso olhar, não de solidariedade e de pena, mas de responsabilidade, volte para as pessoas com deficiência. Se eu tivesse tempo, se não fosse tão somente esses cinco minutos, eu poderia aqui, presidente, deputado Arlen, relacionar as inúmeras conquistas que essa casa promoveu em favor da pessoa com deficiência. Essa comissão que é nova nessa casa, que foi criada no mandato do presidente, então, Diniz Pinheiro, que a sua primeira presidente foi a deputada que não mais está aqui, a irmã do Elismar Prado, ela foi a primeira presidente, e nós estamos no caminho, eu tenho certeza, de acerto, de acerto. E para finalizar, a configuração dessa comissão atual, professor Wendel, professor Cleiton, Zé Guilherme e doutor Paulo, que é também do nosso sul de Minas, professor Cleiton, nós cinco, os titulares, estamos abraçando a causa como nunca tinha visto anteriormente, com muita responsabilidade no trato da política em defesa da pessoa com deficiência. E para concluir, presidente, eu finalizo, chamando a atenção de todos e todas, hoje é dia internacional da pessoa com deficiência, e o que cada um de nós, o que essa casa tem feito em favor da causa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, professor Cleiton. Deputado Arlen Santiago, muito obrigado pela ordem. Me passar a palavra nesse momento, onde eu queria reforçar as palavras do deputado Duarte Bixi, dizer que é uma honra poder fazer parte dessa comissão, ao lado dele, que tem essa bandeira de luta já há um tempo nessa casa. É uma honra estar ao lado do deputado Zé Guilherme, pelo que ele representa também, já que se trata de uma luta pessoal, familiar, de quem viveu um drama. O deputado Wendel, o professor Wendel Mesquita, que é o nosso presidente, o deputado doutor Paulo. E hoje, um dia internacional, onde a ONU, a Organização das Nações Unidas, desde 1999, estabeleceu esse dia para nós nos lembrarmos dessas pessoas que, como disse o deputado Duarte Bixi, há muito deixaram de ser minoria, porque representam 10% da população mundial. Mas, de repente, no dia internacional da pessoa com deficiência, deputado Zé Guilherme, nós somos surpreendidos com o PL, PL 6195, barra 2019, encaminhado ao Congresso Nacional em caráter de urgência, que, entre outras coisas, desobriga a empresa de cumprir cota para trabalhador com deficiência. É um retrocesso na conquista que essas pessoas tiveram ao longo da história. É com muita preocupação que nós recebemos essa notícia. Nós já recebemos uma informação de que o Congresso Nacional está reunido, vários deputados, preocupados com o que pode acontecer, para, primeiro, retirar essa questão da urgência, deputado Zé Guilherme. E, depois, rediscutir isso, porque o PL, ele determina que quem não cumprir a cota de trabalhadores com deficiência poderá pagar uma compensação. Um, cada trabalhador valerá por dois, no caso de deficiência grave. Mas aí é uma incógnita. O que é deficiência grave? Como que se define uma deficiência grave? E, também, três, que é outra preocupação, é a questão da cota emprestada. Se uma empresa tiver mais trabalhadores com deficiência do que a cota, ela poderá se associar à outra. Nesse modelo, a primeira cede, a segunda, o cumprimento da lei. Semanalmente, na nossa comissão, nós recebemos pessoas com deficiência que pedem a inclusão total no mercado de trabalho. E, de repente, no dia da pessoa com deficiência, nós recebemos uma lei como essa. Tenho certeza que os nossos deputados federais, aqueles que são sensíveis a essa causa, como existem vários deputados aqui nessa Assembleia, não permitirão que tal retrocesso ele possa vingar, ele possa continuar sendo discutido no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. E, conforme os dois colegas que me antecederam, deputado Arte Bechir, vice-presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, o professor Cleito, que é um membro atuante, hoje, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, temos vários tópicos. Professor Cleito, é terrível o que esse PL está tratando em Brasília. Também ficamos abismados. Eu, que tenho um filho que é deputado federal, já está ciente disso. Os deputados federais vão trabalhar para que seja retirado de pauta. Na semana passada, já conseguiram derrubar um veto do presidente da República, em que ele cortava um investimento de 30% para pesquisas em doenças aras. Foi feito um trabalho e o veto do presidente caiu. Mas, hoje, trago uma notícia muito boa para Minas Gerais. Muito boa. Na questão das doenças aras. No Dia da Pessoa com Deficiência. Agora, pela manhã, foi assinado em Brasília, deputado Arte Bechir, o nosso tão sonhado centro de referência para o Estado de Minas Gerais. O Hospital João Paulo II, a partir de hoje, é um centro de referência credenciado pelo Ministério da Saúde. E o que isso representa? Representa muito para as pessoas com deficiência no nosso Estado. Minas Gerais era um Estado que não tinha um centro de referência. Então, muitos procedimentos não podiam ser feitos aqui. Além do mais, de imediato, o hospital já vai receber 500 mil investimentos para pesquisa, contratação de pessoal e cadastramento das pessoas com doenças aras, que o Estado de Minas Gerais não tem esse cadastro. Então, foi uma notícia muito boa. Há mais de seis anos, o deputado Marcelo Aro luta em Brasília, foi em três presidentes da República, foi em vários ministros e hoje foi assinado. E estamos ainda na iminência de termos também mais 300 de referência para Minas Gerais. E isso demonstra o trabalho e o empenho das pessoas que fazem a defesa dessas pessoas que mais precisam. Porque são 25% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. Então, nós não podemos deixar que essas pessoas fiquem jogadas para o lado. E eu falo sempre isso, são direitos das pessoas, nós não estamos fazendo favor algum para elas. São direitos em que elas têm assegurados e que temos que defender. Visto isso, desse PL que está hoje em Brasília, retirando o direito das pessoas com deficiências, mas nós não vamos permitir, nós somos deputados combativos e não vamos aceitar isso. Uma parte do deputado Duarte. Pois não. Deputado Zé Guilherme, o pronunciamento de V. Exª, ele é muito oportuno. A data muito simbólica. A notícia do centro é muito oportuno comemorar. E eu fiz uma pergunta aqui ao final da minha fala, o que cada um de nós, o que essa casa tem feito. E V. Exª, de pronto, dá uma resposta de uma ação importantíssima. Quer deixar registrado aí os parabéns ao Marcelo Aro, pela iniciativa e pelo trabalho de V. Exª. Ao tempo que eu queria dar notícia aos demais pares, nós estamos analisando na casa o PLC 28, que prorroga o prazo da vida das pessoas oriundas da Lei 100 para continuarem recebendo do Governo de Minas os seus vencimentos. E nós fizemos uma audiência na Advocacia do Estado propondo alterações profundas para que realmente pudesse atender. E chega hoje a essa casa, aqui é só um rascunho, o substitutivo do PLC 28. Não poderia ser de autoria de nenhum deputado, porque é versa em novas despesas, então não pode ser autoria do deputado. Mas eu queria simplesmente dar aqui uma boa notícia em duas vertentes. A primeira delas, eles terão agora acesso ao Ipseng, serão novamente filiados ao Ipseng e terão a cobertura da saúde nas consultas e tratamentos. Mas uma das senhores que aqui estiveram chorou copiosamente dizer que não aguentava pagar médico-consulta de R$ 150, R$ 200. Eles voltarão para o Ipseng. A segunda boa notícia é que as pessoas que eram da Lei 100 e que foram consideradas aptas, logo depois tiveram um problema com uma nova avaliação e foram consideradas inaptas, terão como vencimento um salário mínimo, até enquanto vida tiverem, que não passa direito de seus sucessores receberem, mas receberão por toda a vida um salário mínimo. Duas, mas tem outras condições que será distribuída e essa casa poderá fazer apreciação e tenho certeza que aprovar todas essas novas condições que estão inseridas nesse substitutivo. Isso aqui é uma vitória da Assembleia. Não é de um deputado, não é de uma comissão. A Assembleia estudou, promoveu as alterações e o governo então resolveu atender. No dia de hoje, eu dizia a uma pessoa do governo, para nós o simbolismo desse substitutivo chegar hoje na casa, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Chega aqui o novo projeto de lei, substitutivo ao anterior, que vai atender essas pessoas da Lei 100, que na sua grande maioria, por não dizer na totalidade, são hoje deficientes. Muitas não conseguem falar, andar, trabalhar, perderam sua capacidade laboral, diminuíram e ficariam sem trabalho e sem reconhecimento. Eu quero deixar aí o nosso... Muito obrigado, nosso agradecimento ao governo, pela elaboração do substitutivo que chega no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E parabéns à vossa excelência pela notícia que traz. Eu gostaria que esses mesmos parabéns fossem também dados ao filho, ao deputado que tem mandado recurso, Marcelo Arro, para a criação do nosso centro. Parabéns, muito obrigado à vossa excelência. Muito obrigado, deputado Arte Becher. E eu gostaria aqui de pontuar o que o colega professor Cleiton disse sobre o projeto de lei 6159, apresentado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados. Dentre as várias mudanças que o projeto traz, apresentado pelo Poder Executivo, está a flexibilização do cumprimento das cotas para que as empresas contratem pessoas com deficiência. O projeto possibilita que a empresa não cumpra a cota e, alternativamente, destine dois salários mínimos por cargo não preenchido ao programa de habitação, habilitação e reabilitação física e profissional, prevenção e redução de acidentes do trabalho. A redação do projeto ficou da seguinte forma. A empresa, com 100 empregados ou mais, está obrigada a ter de 2% a 5% dos seus cargos ocupados por beneficiários reabilitados ou por pessoas com deficiência na seguinte proporção. A obrigação de que se trata o artigo 93 poderá ser cumprida alternativamente, conforme disposto no regulamento por meio. O recolhimento mensal ao programa de habilitação e reabilitação física e profissional, prevenção e redução de acidentes no trabalho do Ministério da Economia, do valor equivalente a dois salários mínimos por cargo não preenchido ou da contratação da pessoa com deficiência por empresa diversa, desde que as contratações adicionais pela empresa que excederam o percentual exigido compensa o número insuficiente de contratações da empresa que tenha atingido referir pessoal. Quer dizer, isso é um crime. Já estão fechando mais ainda o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência em troca de um apoio financeiro. Quer dizer, é uma troca cruel. É uma troca cruel com essas pessoas, reafirmando mais um dado, e que 25% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. É um número enorme. Uma parte, professor Cleito. Deputado Zé Guilherme, parabéns pela sua posição. Também quero aqui que o senhor transmita ao deputado Marcelo Aro, seu filho, mais um entusiasta também, defensor dessa causa, pai da Mariazinha, que eu tive já a honra de conhecer, por essa luta e por esse empenho. E queria também reforçar o que foi dito pelo deputado Duarte Bixi. Muitas vezes nós fazemos audiências públicas aqui, e é muito bom ver quando elas obtêm um resultado, que é aquele resultado que nós esperamos das audiências. Fazemos audiências públicas, deputados e deputadas, para ouvirmos as partes que são mais interessadas e muitas vezes atingidas por leis que são determinadas por pessoas que estão no gabinete e não estão no dia a dia. Então, queria aqui exaltar essa questão da Lei Complementar nº 100 e de uma reivindicação que foi feita por mim, pelo deputado Duarte Bixi, durante essa audiência, que fosse retirado os parágrafos 9 e 10 da Lei Complementar que estava chegando nessa casa e que, sumariamente, colocaria as pessoas atingidas pela Lei 100 no olho da rua. Nós estamos tratando desse assunto aqui, tomando a parte da sua fala, porque as pessoas que hoje estão nessa situação, e são pouco mais de 2.500 pessoas, estão com depressão, com síndrome do pânico, com transtornos obsessivos compulsivos, com doenças de ordem psicossomáticas atingidas que foram na sua saúde por uma questão até mesmo de ansiedade e de medo do que poderiam acontecer com elas. De repente, nós recebemos a notícia de que, ao contrário do que seria feito na lei anterior, essas pessoas serão incluídas aqui para terem a sua saúde restabelecida, passando por inspeção por junta médica nos termos do regulamento. E também, licença para tratamento de saúde que foi interrompida. São pessoas que trouxeram aqui 9, 10, 11 medicamentos que estão tomando diariamente. Por isso, num dia tão especial, onde o senhor traz essa preocupação, nós precisamos de leis como essas aqui que o governo do Estado está fazendo e não como essa que foi para a Câmara dos Deputados. Parabéns mais uma vez. Muito bem, isso mesmo, professor Cleiton. Precisamos de leis diferentes da defesa e não para massacrar mais uma vez. Um apacho, deputado Zé Reis. Deputado Zé Guilherme, venha a essa tribuna trazer meu abraço, trazer meus parabéns de todo o sertão, de todo o norte de Minas. Na sua pessoa também retransmita nossos parabéns e nosso agradecimento ao deputado, o nosso deputado federal, Marcelo Aro, seu filho, e pela causa, pela bandeira de defesa dos raros. A defesa de tantas pessoas que, até então, viviam na sombra, viviam no esquecimento e você, de forma muito dedicada, de forma muito aguerrida, de forma a dedicar sua vida, juntamente com o deputado federal, Marcelo Aro, a uma causa tão nobre e de tanta gente, de uma população tão gigante, tão crescente, tanto no Estado de Minas Gerais como no Brasil, de modo geral. Venho aqui encampar os parabéns pela causa tão nobre e tão rica por alguém, por um nicho, por um volume de pessoas, de certa forma, num tão frágil e num momento tão delicado. Parabéns, deputado Zé Guilherme, conte comigo pela causa, conte comigo para que possamos ir ao Congresso Nacional e gritar pelo Brasil afora nessa bandeira tão cristalina, tão sublime e tão especial que é a bandeira dos raros. Parabéns, deputado Zé Guilherme, conte comigo e forte abraço. Muito obrigado, deputado Zé Reis. E é isso. A minha fala, senhor presidente, é em defesa das pessoas com deficiência. Hoje é o dia comemorado mundialmente e temos que estar à frente, porque são esquecidos, a sociedade os deixa ao lado, os deixa marginalizados e temos que ter pessoas com coragem para que façamos a defesa desses que são os menos favorecidos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra o delegado Eli Grilo. Senhor deputado, senhores deputados, deputadas, a minha palavra aqui vai ser rápida. Simplesmente para dizer que no final de semana ou na semana que se passou, houve uma celeuma tremenda entre a regulação, o subsecretário de saúde aqui do Estado, o senhor subsecretário Nicodemos, fez uma intervenção na senha de regulação lá do município de Uberaba, mas não dá um centavo. O governo do Estado não dá, já deve 10 milhões, só o governo atual, 10 milhões para o município de Uberaba na questão da atenção básica e do próximo. Só esses dois itens. Sem contar o hospital regional, que o governo federal paga 50% todos os meses o município de Uberaba, mas alguns municípios pagam mais 25%. 25% e 25% seria o Estado, mas o Estado não dá um centavo. E no domingo eu vi uma matéria, o governo do Estado diz lá que não sabe quando vai repassar dinheiro para o hospital regional, mas eles estão interferindo na regulação, querem dar ordem dentro do hospital regional sem dar um centavo, querem dar ordem em todos os hospitais sem ajudar, sem dar atenção básica que é o necessário, sem mandar o recurso do pró-hospite, nada, 10 milhões. Então, o governo do Estado precisa contribuir primeiro, fazer a obrigação dele para depois o subsecretário dar o palpite que ele está querendo dar. Então, parece que vai ser regulamentado, vai ser organizado isso aí, porque quem tem que dar ordem é quem paga, quem está bancando. Não é eu não fazer nada e lá dar palpite. e é isso que está acontecendo. Os municípios da região de Uberaba estão tendo dificuldade em mandar os seus pacientes para os hospitais de Uberaba, tudo porque houve um bloqueio na senha de quem fazia a regulação lá. Então, o governo precisa olhar melhor os seus secretários, seus subsecretários, principalmente no que se refere à saúde, porque o governo não está dando conta e não estou dizendo que é incompetência dele, não. ele pegou um carro estragado, pegou a administração muito complicada, sem recurso, mas se não está ajudando o deputado Betão, então não tem que dar palpite, deixa as coisas caminharem, ser feita a regulação, o preenchimento das vagas por quem está bancando, que é o governo do governo federal e alguns municípios da região e o município de Uberaba através do secretário da saúde. Então, eu espero que o mais rápido possível seja organizado, reorganizado, liberada essa senha para que os pacientes da região de Uberaba, que é uma macro região, não continuem tendo dificuldade em serem atendidos pela saúde de Uberaba, os hospitais de Uberaba. É isso, seu presidente, devolvo a palavra. com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente no Senado do Parágrafo Único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 4.193, 2019 da Comissão do Transporte, 4.197, 2019 da Comissão do Desenvolvimento Econômico, 4.202 a 4.208, 2019 da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, 3 de dezembro de 2019. Nós gostaríamos de suspender a reunião por dois minutos. Está o direto do auditório da Assembleia Legislativa e nós voltamos ao plenário da Assembleia onde está sendo realizada a reunião ordinária desta terça-feira. vamos acompanhar. pelo bloco Minas tem História, Sábio Sousa Cruz, suplente Inácio Franco. Pelo bloco Liberdade e Progresso, efetivo Cá Soares, suplente Ione Pinheiro. Efetivo Zé Reis, suplente Bruno Engler. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo Ulisses Gomes, suplente André Quintão. Comissão Especial Designa as Comissões. Comissão Especial permitiu aparecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 47, 2019 do deputado Sargento Rodrigues e outros que acrescentam o parágrafo 12 ao artigo 24 e o artigo 59A Constituição do Estado. Dispõe sobre a licença maternidade e a licença paternidade dos membros do Poder Legislativo do Estado e da outras providências. Pelo bloco Sou Minas Gerais, efetivo Luiz Humberto Carneiro, suplente João Leite. Efetivo Gustavo Aladares, suplente Laura Serrano. Pelo bloco Minas tem História, efetivo Inácio Franco, suplente Grai Confranco. Pelo bloco Liberdade e Progresso, efetivo Cá Soares, suplente Zé Reis. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo André Quintão, suplente Ulisses Gomes. Designo as comissões. Requerimento sujeito a despacho do Presidente. Requerimento ordinário número 741 da deputada Marília Mesquita, da Marília Campos e do deputado Wendel Mesquita, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a associação dos funcionários fiscais do Estado de Minas Gerais pelos 70 anos de fundação. A presidência defere o artigo de conformidade com o inciso vigésimo primeiro do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 751 de 2019 do deputado Bruno Engler, solicitando retirada de tramitação do projeto de lei complementar número 31 de 2019 que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o extraordinário de amanhã dia 4 às 10 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. O que é isso?